Um da capital brasileira, onde os moradores afirmam que bebem cerveja pelo menos uma vez por semana. Não sei se é o seu caso. O ranking foi divulgado pelo IBGE. E essa paixão pela bebida vai muito além de degustar, né? Por aqui, algumas pessoas estão interessadas mesmo em fazer a própria cerveja. Estão produzindo em casa, muitas vezes. Aqui na casa do Fabrício, o momento da produção é sagrado. Há pelo menos cinco anos, é nessa panela que a alquimia acontece. Muita atenção em cada detalhe. Essa paixão, quando começa, não para de crescer. Começou com a minha esposa, na verdade. Ela fazia aula de dança. E o marido dessa professora dela, ele também tinha uma loja de insumos para cerveja. E também ele é um cervejeiro muito bom, muito experiente, né? E aí ela me deu de presente de aniversário um kit de cervejeiro, né? Que na verdade são as panelas já preparadas, adaptadas para fazer a cerveja. E também algumas aulas lá com esse mestre cervejeiro aí, que foi o pontapé inicial, assim, para começar essa jornada. Ingrediente por ingrediente, a cerveja vai ganhando forma. Na verdade, a cerveja é um composto de várias coisas, né? Mas basicamente, né, você teria o malte, né? Você vai colocar ele em infusão, então numa água, numa temperatura aí, aí faixas variam de 47 a 67 graus. Que é fazer essa mostura, que daí vai extrair todos os açúcares ali do malte para essa água. Aí vai em torno de 60 minutos, uma hora e meia. Depois a gente faz uma transferência, né? Desse mosto, que a gente fala, para uma panela. E nessa etapa da mostura também tem essa filtragem. Você vai recirculando, né? Que o próprio malte vai ficando no fundo da panela. No meu caso, uma panela com fundo falso. 60 minutos fervendo ali para esterilizar, fazer outras reações, né? Depois da fervura, a gente esfria. E aí vai fazer essas últimas etapas do processo da cerveja, né? Que é transformar todos esses açúcares ali que você converteu em álcool, aroma. Aí várias... É um processo ali bem complexo também. E é claro que cada tipo de malte, de componente, influencia no sabor final da cerveja. Aqui, por exemplo, a gente tem um malte que é defumado. Outros dois tipos, gente. E até, olha só, aveia. Aqui atrás tem uma outra gama de possibilidades, não é, Fabrício? Sim, né? A gente usa, basicamente, tem os maltes base, né? Tipo esse malte aqui, pode ter o ale, daí sim que é o malte pilsen, né? A gente sempre confunde esse tipo de cerveja. Na verdade, a laga, na verdade, o pilsen é um tipo de malte. E a gente pode misturar com maltes mais torrados, mais caramelos, ou mesmo com cereais não maltados, né? Com flocos de aveia, flocos de trigo, né? E com essa combinação a gente faz estilos diferentes, né? Hoje a gente tem insumos nacionais e, na sua grande maioria, importados, né? Então a gente tem uma qualidade muito boa de malte, lúpulo, fermento. Então, hoje, o cervejeiro caseiro, ele não passa despercebido comparado a uma grande cervejaria. Até porque ele consegue os mesmos insumos que uma cervejaria consegue, uma qualidade excelente assim também. Então a cerveja, sem dúvida, vai sair com um potencial tão bom quanto uma de mercado. Esse bichinho da produção artesanal também picou o Chico. Depois de um curso em Blumenau, ele descobriu um novo mundo. A minha história com a cerveja começou depois de 10 anos morando no exterior. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria desligar um pouco da minha área de trabalho, que é a engenharia, e uma sugestão da minha esposa. Por que você não começa a estudar cerveja? Foi aí que eu comecei. Fiz um curso em Blumenau e depois não parei mais. Comecei a fazer mais cursos, me capacitar mais e a produzir cerveja em casa. Comecei a gostar e me interessar e vi que abria um novo mundo aí de sabores e aromas que não eram conhecidos por mim até então. A partir daí, elas foram conquistando espaço e o aprendizado absorvido em terras catarinenses foi ganhando reconhecimento. Tenho orgulho de ser, por dois anos seguidos, cerveja doando em Santa Catarina, pela serva catarinense. E, recentemente, ganhei algumas pregações internacionais, levando o nome do Estado de Santa Catarina e para fora do Brasil. Tenho, recentemente, um concurso no México, um concurso nos Estados Unidos. E o ano passado foi o que eu considero a minha maior conquista. Foi uma medalha de bronze no ano que é considerado o Mundial das Cervejas Caseiras. Tanto para o Chico quanto para o Fabrício, as trocas e o compartilhamento das ideias e formas de produzir se tornam um combustível para seguir fazendo e para garantir uma boa cerveja. Com essas trocas dos grupos de WhatsApp, aqui no sul da ilha mesmo, a gente acha que tem mais do que 100 cervejeiros nos grupos aqui e cada um fazendo vários estilos, né? E aí você sempre conta, ah, quero fazer um estilo novo. Quem já fez? Um, dois, ah, como é que fez? Como é que ficou? E às vezes a gente tem encontros, faz troca de garrafas, né? Um toma a cerveja do outro, né? Com isso, o mercado ganha fôlego e conquista ainda mais público. Durante a pandemia que a gente achou que fosse cair bastante movimento, foi quando deu o ápice, assim, de movimento, o pessoal ficou bastante em casa. Então, eu acho que começou a fazer mais cerveja em casa, mais comida em casa, que é um negócio que o pessoal está fortalecendo muito, né? Fazer muita comida em casa, fazer a sua bebida em casa. Então, fortaleceu muito a cena cervejeira aí, nesse momento. Os cervejeiros garantem, toda cerveja, toda criação, carrega uma história por trás. É por isso que, para quem produz artesanalmente, acaba se tornando uma paixão. Você fazer a cerveja que você gosta, de você utilizar ingredientes que dêem maior prazer e te trazer isso para uma experiência sensorial. Isso, num bate-papo com amigos, com a família, isso é muito interessante, porque isso une as pessoas, né? Não é somente uma cerveja, é uma paixão que está ali dentro, tem sentimento junto com a cerveja. E quem achou que a gente ia fazer matéria de cerveja e não ia provar no final, se enganou. Como o trabalho é coletivo, o brinde também é coletivo, o nosso cinegrafista, o Claudio Unir, está dirigindo, então não vai poder provar. Mas eu, como estou só na reportagem... Pessoal, agradeço muito a presença, né? Reuni o pessoal, todo mundo aqui. E agora a gente vai provar essa delícia aqui do Fabrício. Um brinde, gente. Um brinde. Saúde. Paixão, né, do catarinense, mas também um belo de um negócio. Imagine você que no Brasil representa 1,6% do PIB. Tem 100 bilhões de reais, no mínimo, circulando em cerveja todo ano no Brasil. E esse mercado artesanal é completamente promissor. De 2020 a 2022, os caras registraram média de crescimento em 30%. Média, teve cervejeira e cresceu muito mais. Só para você ter uma ideia, a média nacional é de 1,8 litro por habitante. Sabe quanto a gente faz aqui? 23 litros por habitante por ano. É incrível. Amanhã o Lucas Leal vai mostrar para a gente os locais que concentram grandes produções de cerveja artesanal.